Thanos, destino, você é um deus fraco, um impostor, é você quem deveria se corvar perante mim. Hum, e você tem a manopla do infinito agora? Não tenho, porém continua o Thanos, o grande tirano. E pra você isso deve bastar, aqui as coisas começam a ficar um tanto interessantes. E não é só porque o doutor destino enfia a mão no peito do Thanos, literalmente. Quase que desintegra o Thanos, o titã louco, completamente essa frase. Isso parece falso pra você? Eu sei que isso também cabe na cena, mas o Thanos chama o senhor destino de deus fraco. Não li esse quadrinho em inglês, talvez esteja fraco ali e não falso, apesar dos dois fazerem total sentido. Porque definitivamente se fosse fraco ao invés de falso, essa cena aqui ficaria muito mais impactante, concorda? Outra coisa interessantíssima que acontece nessa cena icônica é que o doutor destino sabe que se o Thanos estiver com a manopla do infinito, ele perde a luta contra o titã louco. Mas sem a manopla do infinito, o doutor destino passa o carro como ele fez aqui. Não foi nenhuma luta, foi um massacre. Mas acrílico está em um carre. E aí